Fala pessoal, trazendo uma consideração rápida aqui sobre a minha experiência, sobre o que eu já percebi sobre a edição de vídeo aqui no Tab S9, um aparelho que estamos testando, tem uma playlist aqui do canal e muitas pessoas pensam em comprar um tablet para edição de vídeo, para trabalho, para quem trabalha com edição de vídeo e imagens em aparelhos com sistema Android, agora nós temos esse aplicativo que está aberto aqui, que é o LumaFusion ele já está disponível para a plataforma Android e ainda está avançando em recursos, não é tão completo como no iOS mas ele já está disponível e já dá para fazer muita coisa aqui nele, inclusive ele edita muito bem vídeos em 4K claro que quanto mais você for pesando o seu projeto, mais elementos você for inserindo, ele tem uma tendência de ficar logicamente mais pesado, esse vídeo que eu estou utilizando aqui como exemplo, que já está aqui no editor um vídeo que a gente fez sobre o Tablet Vio ele está em 4K, quando você arrasta aqui, ele roda de forma bem fluida se eu clicar aqui na resolução dele, como se eu fosse fazer a renderização deixa eu mostrar para vocês ele está em uma resolução de 4K, 3840 x 2160 esse aqui é um vídeo que tem quase 7 minutos, todo em 4K claro que não tem muitos elementos adicionados aqui, tem alguns cortes, alguns elementos aqui de sobreposição como o botão inscreva-se, uma música de fundo também já já eu mostro para vocês o tempo que ele leva para renderizar esse vídeo aqui em 4K de quase 7 minutos e para quem pretende utilizar o Luma Fusion para edição de vídeo, tem uma dica aqui que eu percebi na prática teve um vídeo aqui que eu fui fazer uma edição em 4K e ele começou a travar demais, simplesmente não rodava pensei que era algo relacionado a um superaquecimento do processador mas eu percebi que com o tempo eu deixei acumular muitos projetos aqui ele vai salvando seus projetos aqui na memória nessa opção aqui de baixo, o primeiro ícone aqui na parte inferior da esquerda se eu clicar aqui, aqui ele mostra todos os seus projetos se você editou muitas coisas, elas vão ficar salvas todas aqui e isso vai ocupando a memória do aplicativo eu não tinha percebido isso, eu devia ter aqui em torno de 10 projetos ou até um pouco mais, coisas curtas que eu fui editando e eles foram ficando todos salvos aqui então, sem eu perceber, quando eu estava editando um vídeo simplesmente ficou impraticável o projeto travou demais então eu tive a ideia de remover todos aqueles projetos que eu já tinha feito, que eu já tinha utilizado e simplesmente o aplicativo voltou o seu funcionamento normal então uma dica aí, se você edita muita coisa você toma cuidado com a memória do aplicativo aqui no Android ele está com esse problema, pelo menos para mim aconteceu quando eu deixei acumular muitos projetos ali ele simplesmente engasgou muito quando eu estava editando um vídeo em 4K falando um pouquinho aqui do LumaFusion se você faz edições básicas aí você vai conseguir trabalhar aqui perfeitamente claro que ainda é limitado se você vem de um editor de vídeo profissional do Windows você vai sentir algumas faltas aqui aqui no Android ele está ainda se aperfeiçoando mas já é possível você fazer muitas coisas aqui já tem uns presets que você pode salvar como melhoramento de imagem algumas coisas de áudio ainda não está muito completo como um editor de vídeo super profissional mas já dá sim para se virar com algumas edições básicas eu tenho utilizado ele nesses últimos dias e ele ajuda bastante claro que ainda tem recursos, como eu falei para vocês que você só vai encontrar em editores profissionais geralmente do Windows como por exemplo DaVinci Resolve Adobe Premiere Sony Vegas entre vários outros que a gente tem aí agora eu mostro para vocês o tempo de renderização desse vídeo aqui esse vídeo está com 7 minutos e 7 segundos como vocês podem ver aqui e agora eu vou renderizar ele aqui na qualidade original e a gente vai deixar na íntegra aqui para vocês verem para vocês observarem como ele está renderizando rápido vídeos em 4K começando agora então a gente vai cronometrar aí para ver quantos segundos ele vai levar para renderizar esse projeto vamos lá pronto acabou de renderizar aqui eu até cronometrei aqui para a gente ver certinho olha 2 minutos e 9 segundos ele levou para renderizar um vídeo em 4K de 7 minutos então a gente viu que demora bem menos que 1 minuto de renderização por 1 minuto de vídeo muito mais rápido que muitos computadores a maioria dos computadores a edição a gente sabe como pesa como puxa da máquina uma renderização em 4K e esse é um ponto muito positivo para quem precisa fazer edições rápidas o aplicativo está renderizando muito rápido na qualidade 4K então só um relato aqui para aquelas pessoas que procuram procuravam informação sobre a renderização no tablet mais especificamente esse modelo aqui é o Tab S9 é um modelo bastante potente temos que levar em consideração isso também ele tem um processador muito bom então é isso mais um relato aí sobre a experiência que eu estou tendo agradeço por ter assistido o vídeo até aqui tem uma playlist completa de testes que a gente está fazendo aqui no Tab S9 no canal é só entrar na guia playlist procurar por S9 valeu então até mais tchau